Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver em mais uma semana reunidos e é muito bom aprendermos, lermos, especialmente esta obra que se chama Estante da Vida. Nós sempre estamos colocando coisas, acrescentando obras na nossa estante pessoal, seja na nossa estante física quanto na nossa estante onde nós vivenciamos, nós aprendemos com as experiências as quais enfrentamos e tudo isso faz com que a nossa estante se enriqueça. E como você já sabe, esta obra é Psicografia de Francisco Cândido Xavier, quem utiliza o Chico como médium é o espírito Humberto de Campos. Nós sempre, nós já fizemos outras obras de Humberto de Campos aqui no programa e você poderá conhecê-las, tem vários programas realizados. Se você está entrando agora, assistindo o primeiro programa agora, busque os programas anteriores porque você vai ver, nós já estamos aqui no capítulo décimo, hoje faremos o capítulo décimo, mas nós temos desde o capítulo primeiro já histórias, contos, entrevistas que o Humberto nos traz e ele sempre aborda tudo com bastante criatividade e nos traz temas muito interessantes, então vale a pena você conhecer. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salã Godói, junto com nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá Solange, tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez em nossa atividade do livro Estante da Vida e você que está em casa poderá participar conosco, porque hoje é uma história muito interessante. Você acha que é fofoca? Aquela fofoquinha inocente, aquela coisinha assim, sem maldade, sabe que negócio? Que ninguém pensa nos efeitos. Você acha que isso não pode produzir algum problema? É, você acha que falar da vida alheia é legal, né? Não tem nada que vá produzir efeitos contra você? Então presta atenção, porque hoje nós vamos ver uma coisa muito interessante na história que Humberto vai nos contar. Isso é importante que nós nos lembremos, porque a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como acaba. E às vezes acaba de uma forma muito grave. Aquela conversinha bobinha, aquela insinuaçãozinha barata, aquela coisa assim, sem maldade, eu não falei aquilo por mal, né? Só que quando você fala, você não sabe os efeitos ou para onde aquilo vai. Então, quando nós estamos estudando a vida com responsabilidade, porque viver não é só comer, dormir, procriar e ganhar dinheiro. A vida, os espíritos explicam, precisa ser vivida com responsabilidade. E essa responsabilidade envolve controlar comportamentos, pensamentos, gestos e palavras. E porque tudo isso vai produzir efeito. Às vezes, uma frase mal escrita, nós temos histórias verdadeiras, nós temos histórias verdadeiras de guerras que começaram por um erro gráfico, um erro ortográfico, porque tinham que ter posto uma vírgula e não puseram. Tinham que evitar determinadas coisas e o que foi escrito mandava fazer. Porque imagina a frase, não espere a ordem. Se você coloca assim, não espere a ordem, o que você está dizendo? Ataque. Mas se você coloca não, vírgula, espere a ordem, não ataque, espere a ordem. Está vendo? Uma vírgula, um rabicózinho. Pode gerar um conflito ou não. Então, aquilo que nós vamos hoje aprender com o Berto de Campos está muito ligado a esse comportamento. Que às vezes as pessoas pensam que não tem consequência, mas nós vamos ver que consequências podem gerar. Certo? Então, presta atenção aí, né Solange? Como que é o nome do capítulo? Isso mesmo. Nosso capítulo é o décimo e o título é A Meada. A Meada? A Meada? O que é? O que é a Meada, Solange? Não sei. Você não sabe? Não sei. Eu acho que você não sabe. Eu sei. Eu sei porque eu pesquisei. Eu não pesquisei, mas eu sei. A Meada, a trama ou então a confusão. A Meada. Ah, eu também encontrei como aquele, sabe aquele novelo? É, exatamente isso. Onde tem aquele monte de fio assim, meio que emaranhado. E está tudo meio, meio, meio amarrado, mas está meio solto também. E dá aquela confusãozinha. Essa é a meada. Quando as pessoas vão fazer tricô, vão fazer, às vezes antigamente era assim, né? Elas compram a lã toda ainda, não em bolinhos industrializados. Ela compra aquele cardo grande, aqueles novelos que a pessoa põe duas mãos, dois braços, o fio está longo. Aí ela dá uma trançadinha assim, né? Essa é a meada. Então, é aquela coisa que vai embaralhando, aqueles fios meio enroscados. E é daí que a gente vai começar a entender. E aí se você joga naquela cestinha aí que embaralha de uma vez, né? É isso aí. Agora a gente vai ver por que chama a meada. Vamos lá? Vamos lá. A conversação entre duas jovens senhoras se desenvolvia no ônibus. Ah, você não pode imaginar o meu amor por ele. Não posso concordar com você. Dê certo que você não me entende. Mas, mas Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto ao próprio marido? Não tanto, mas não consigo passar sem os dois. Meu Deus! Isso é coisa de casal sem filho. É, é possível. Você não acha isso estranho? Inadmissível? Eu acho natural. Eu noto que você está demasiadamente apegada. Não é justo. Eu sei que você não me compreende. Não, simplesmente, Dulce, eu não concordo. Ah, mas o Dionísio... Nossa, credo, isso é uma psicose. Dona Dulce e a amiga, no entanto, ignoravam que Dona Lequinha, vizinha de ambas, sentara-se perto. E estava de ouvido atento, sem perder nenhuma palavra. Ou seja, elas estavam no ônibus, estavam conversando, mas tinha ouvido por perto, atento, o nome da mulher. Dona Lequinha. É nome de fofoqueira, né? Nisso, Humberto de Campos, olha, acertou na mosca. Sabe a Dona Lequinha? É o Lequinha, aquele que abana, que espalha tudo. Dona Lequinha estava ouvindo no ônibus. As duas não estavam vendo, mas ela estava ouvindo, ó. Hum, Dona Lequinha. E aí, o que acontece, Solange, nesse ônibus? Essa viagem está aí muito interessante para a Dona Lequinha, não? É. De parada em parada, cada uma voltou ao lar suburbano. Mas Dona Lequinha, ao chegar em casa, começou a fantasiar. Hum, começou a fantasiar. Olha, eu ouvi uma conversa. É bem que eu notei a Dona Dulce, acompanhada por um moço, quando ela entrou no ônibus. Ela chama aqui de elétrico. Na época, era um ônibus elétrico. Aliás, esse moço era uma cativante presença, uma pessoa jovem. E eu recordei, a Dona Lequinha pensando, né? Ah, eu ouvi bem o que o rapaz falou para ela. Vá tranquila. Telefonarei amanhã. Cabeça quente, basculhando novidades no ar, aguardou o esposo. Marido. Que era colega de serviço do marido de Dona Dulce. Eu vou ter coisa para contar para o meu marido. Ah, ele tem que saber. Ah, eu não posso guardar isso para mim. E, quando chegou a noite, estão logo à mesa, as sós com ele para o jantar. O que acontece com a Dona Lequinha? Não consegue ficar caladinha. Vai ter que contar novidade para o marido. Vamos lá. O que ela falou? Você não imagina o que eu vi hoje. Diga, mulher. Dona Dulce, calcule você. Dona Dulce, que sempre nos pareceu uma santa, está de aventuras. Que? O que você está me falando? Eu vi com os meus próprios olhos. Que a terra de comer. Um rapagão a seguia mostrando gestos de apaixonado. E, por fim, no ônibus, ela própria se confessou à Dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem o marido e sem o outro. Uma calamidade. Ah, mas isso aqui não vai ficar assim, não. Júlio, o marido dela é meu colega. Ah, o Júlio tem que saber disto. Ele não vai ficar sendo enganado. E, então, a conversa transitou através de comentários escusos. E, no dia imediato, pela manhã, lá na oficina, Júlio, escuta do amigo um desabafo em tom sigiloso. O amigo chega para o Júlio e fala Júlio, você me entende? Somos companheiros. Eu não posso enganar você. O que eu vou dizer representa um sacrifício para mim. Mas eu falo para o seu bem. O seu nome é muito limpo demais para ser desrespeitado aí, como eu estou vendo. Não posso ficar calado por mais tempo. Sua mulher. E o esposo escutou a denúncia, longamente cochichada, qual se lhe enterrassem a fiada lâmina no peito. Agradeceu o pálido. Em seguida, pediu licença ao chefe para ir à casa, alegando um pretexto qualquer. No fundo, porém, ansiava por um entendimento com a esposa, aconselhá-la, saber o que havia de certo. Deixou o serviço, indo para casa. E ao chegar aí, penetrou a sala, agoniado. Ele estava agoniado com aquela confissão do seu amigo. E quando ele entrou, imediatamente, ele parou, assim, de susto, de improviso. Porque ele estava ouvindo a sua esposa conversando despreocupadamente ao telefone, no quarto de dormir. E ele ouviu ela dizendo. Ah, sim, não há problema. Hoje mesmo, às três horas, meu marido não pode saber. Júlio escutou essa conversa. Retrocedeu assustado à maneira de um cão espantado. Sob enorme excitação, voltou à rua. Logo após, notificou na oficina que ele se achava doente e que ele pretendia ir ao médico, pretendia medicar-se. Voltou para casa e tentou o almoço. Em companhia da esposa, que, em vão, procurou fazê-lo sorrir. Acabrunhado, abatido, voltou a perambular pelas vias públicas. E, poucos minutos depois das três da tarde, entrou sutilmente no lar. Ah, ele tinha ouvido. Ah, depois das três da tarde. Aquela conversinha lá no quarto, o telefone. Isso. Mas meu marido não pode saber. Depois das três. Então, o que que fez? Ele almoçou tentando disfarçar, enchiu a barriga, avisou na empresa lá na oficina que ele não ia e que ele fez um passeio até chegar às três da tarde. Falou assim, agora eu vou pegar um flagra. Vou ouvir de verdade o que está acontecendo. Eu vou ver. Quando deu às três da tarde, o que acontece? Ele, sem que a mulher esperasse, ele entra na casa devagarzinho. Veja o texto na tela. Sutilmente, ele entrou. Já estava agoniado. E, então, agora, aflito, mentalmente descontrolado, ele abriu bem devagarzinho a porta do quarto. E, ali, no desvão, ele viu, agora, positivamente aterrado. Ele viu o quê? Um rapaz em mangas de camisa. O que quer dizer isso, hein? Mangas de camisa. É que, naquela época, as pessoas, geralmente, saiam de casa usando camisas de manga comprida, um paletó, porque eles iam trabalhar. Estavam formalmente vestidos. Mesmo os mais simples andavam assim. Década de 50, 60. A veste para trabalhar era assim. Você tirava aquela camiseta, aquela camisa de manga quando chegava em casa. Aí você deixava uma camisa mais informal, camiseta. E ele chega lá, ele abre a porta do quarto, que ele já estava esperando alguma coisa errada. E ele vê, dentro do quarto, um rapaz em mangas de camisa. Vê o texto aí. Um rapaz jovem, inclinando-se sobre o seu próprio leito, assim, debruçado sobre a cama. Nossa! Se fosse você, imagina isso. Imagina se você aí chega no quarto e encontra ao horário que a mulher combinou para o marido não saber. Um outro homem dentro do seu quarto, em cima da cama, assim. Ah! O pobre Júlio levou um choque. E aí, Solange, o que aconteceu? De imaginação envenenada, concebeu a pior interpretação. Aí, para ele, havia na sua mente, já todo o cenário já estava pronto. A cena que ele viu já era a constatação daquilo que o seu amigo tinha contado a ele. E que a lequinha tinha ouvido. E que tinha fuchicado para o marido. Na hora da janta, no dia anterior. O pobre operário recuou em delírio. Ele não ficou lá. Ele não abriu a porta para dar um flagra. Ele ficou tão desesperado que ele saiu dali. E, à noite, foi encontrado morto num pequeno galpão dos fundos. Havia se enforcado em desespero. Naturalmente, isso é um choque para toda a vizinhança. Por que o pobre marido da dona Dulce foi morrer enforcado, pendurado, no fundo do galpão, no fundo da casa? O que aconteceu? Qual era a desgraça? Só então, ao choro de dona Dulce, um mexerico foi destrinçado. Foi esclarecido. Por que chegaram àquilo? Porque, obviamente, o marido da dona Lequinha deve ter falado Ah, ele se matou. Porque descobriram que eu contei para ele que a mulher estava traindo o cara com o outro, que ela estava no ônibus, que a minha mulher falou para mim ou disse para ele, ele não aguenta. Ele não aguenta. Aí começa a notícia a andar, né? E foi aí que, então, se descobriu a verdade. Qual era a verdade? Vamos ver? Humberto de Campos vai contar para a gente. Dionísio era apenas o belo gatinho Angorá, que a desolada senhora criava com estimação imensa. Ah, eu não posso viver sem os outros, sem ele. Mas eu gosto dele tanto quanto do meu marido. Ah, não, mas que eu não consigo viver sem os dois. O Dionísio era o gato. Ela gostava tanto do gato que ela tinha muito carinho pelo gato, só que a dona Lequinha não sabia. E o que mais, Solange? O moço que a seguir até o ônibus era o veterinário, a cujos cuidados profissionais confiar a ela, o animal doente. Então, ela estava agoniada. Angorá, eu estava falando angoniada. Angorá com a agoniada da angoniada, né? Então, ela estava angoniada, por quê? Porque ela tinha deixado no veterinário, que era aquele rapaz que estava cuidando, o gato. E o veterinário estava com ela, dizendo, pode ficar sossegada, eu vou cuidar dele, a gente estava, não se preocupe, eu ligo depois da tarde para falar como é que o gato está. E a amiga estava dizendo, mas você está tão desestruturada por causa de um gato. Por causa do Dionísio. Só que o nome do Dionísio, o nome do gato, era o nome de pessoa, né? Dionísio. Aí a Lequinha falou, esse cara é o Dionísio, deve ser o Dionísio. De quem elas estão falando? Esse é o bonitão. Deve ser esse cara aí, o Dionísio, que falou que ia ligar para ela depois, para dizer, para dar notícia. Faz sentido. Faz sentido, ó. Faz sentido. E aí, o que mais? O que mais que aconteceu? O telefonema era baseado na encomenda que Dona Dulce fizera de um colchão de molas, ao gosto moderno, para uma afetuosa surpresa ao marido. Dona Dulce tinha encomendado, em segredo, um novo colchão para o casal. Colchão de mola, aquelas molas mais novas. Antigamente, aqueles colchões de palha duro, que ia ficando cheio de buraco, ou de espuma, que ia perdendo a tecidura, ela ficando também ruim de sustentar o corpo, mas a mola era um sucesso. Então, ela encomendou um colchão de mola na loja, para agradar o marido, quando o marido chegasse à noite. E quem que era o moço de manga de camisa, que estava ali em cima do colchão? Vamos ver? E o rapaz, que se achava no aposento íntimo do casal, era, nem mais, nem menos, o empregado da casa de móveis, que vier a ajustar o colchão, referido ao leito de grandes proporções. E assim, olha lá, olha lá, era um colchão, o empregado da loja de colchão, estava ajustando no leito, para ficar certinho. E naturalmente, estava sem o paletó, porque estava arrumando as coisas. Ele não tinha que ter paletó, ele era funcionário, né? E aí, o que acontece? Estão todos lá, no velório do marido da dona Dulce, e a tragédia estava consumada. Então, termina Humberto de Campos dizendo, a dona Lequinha, vendo a situação, na hora do velório, junto com o seu marido, que foi o cara que, por muito, com muita dificuldade, contou para o Júlio, aquilo que a mulher dele, fofoqueira, tinha lhe dito, comentou, então, nem baixinho, com a amiga que estava ali, na visitação do velório, falando para a amiga, que homem precipitado, imagina, morrer por causa de uma bobagem, a gente fala certas coisas, só por falar, imagina isso, vai se matar, por quê? Por quê? Porque alguém disse, que a mulher dele estava tendo um caso, e que ele constatou, que parecia que era verdade. É, né? Homem é precipitado mesmo, não? Não, Solange, homem é precipitado, homem é precipitado, tendo que amargar o efeito trágico, daquilo, porque o fofoqueiro sempre diz, não, falei por bom, não falei por mal, foi se queria, falei só para contar, mas... Não era assim, né? Não precisava exagerar, não imaginava que ele ia se matar, por uma coisa dessas. É que a gente costuma falar as coisas, sem imaginar as consequências, agora, uma coisa é o que você fala, outra coisa é que a pessoa escuta, o estado da pessoa, o estado interior, do ser humano, nós não sabemos, porque é muito oculto. As pessoas estão convivendo, aparentemente, numa normalidade. Eu me recordo de uma situação que eu assisti numa palestra de um palestrante espírita, que ele dizia o seguinte, um homem bem posto, empresário, homem de negócios, fez um exame médico, a pedido do seu médico, porque ele estava apresentando determinados problemas orgânicos, estranhos. E, quando saiu o resultado, o médico o chamou, levaram o resultado para o médico, o médico analisou, e o seu paciente, este homem de negócios, esse homem importante, tinha maturidade para decidir, sobre milhões, tinha muitos empregados, este homem disse ao médico, doutor, por favor, eu quero que o senhor seja muito franco comigo, eu não quero que o senhor venha com subterfúgios, com desculpinhas, com interpretações, eu quero que o senhor me diga a verdade, o que os exames estão mostrando, o médico disse para ele, olha, o senhor, não, está tudo bem, não, doutor, eu estou pagando a sua consulta, eu sou um homem adulto, sou uma pessoa responsável, o senhor pode ter, consciência de que, o que o melhor, o maior bem que o senhor faz para mim, é o senhor me contar direitinho, como é que eu estou, eu preciso fazer operação, eu preciso fazer tratamento, o senhor me coloca a par, eu não quero que o senhor venha, ah, não é mais ou menos, não é tão grave, eu quero que o senhor me diga, aí o médico falou assim, tá bom então, o senhor está me pedindo, eu vou lhe dizer, o resultado dos seus exames aqui, é grave, demonstra um estado grave, por aquilo que eu tenho de experiência, o senhor tem um câncer, que na melhor das hipóteses, se não for tratado, ele pode levar o senhor a óbito, em três meses, na pior das hipóteses, e tratando, com todos os cuidados, que a nossa medicina atualmente, possui, o senhor não vai durar mais do que seis meses, bem doutor, então, puxa, eu agradeço que o senhor tenha sido, muito franco comigo, eu preciso saber disso, porque eu tenho que me programar, o senhor sabe, eu sou empresário, eu tenho que me programar, eu preciso saber desse, desse time, desse tempo, porque eu tenho que decidir coisas, então, eu vou marcar com o senhor, para a próxima semana, uma nova volta aqui, o senhor me diz, eu, quando que é que a gente opera, o que que é, o tratamento, que nós vamos fazer o tratamento, eu tenho recursos, e a gente vai, tentar adiar o máximo possível, esse, esse desenlace, então, o senhor marca para mim, o médico marcou a data, a semana seguinte, e o cara foi embora para casa, aí, chegou em casa, ele morava, um prédio de apartamento, muito luxuoso, chegou em casa, ele abriu a janela, do décimo quinto andar, e pulou lá de cima, com todo o equilíbrio, que ele disse que ele tinha, muito adulto, muito adulto, que ele disse que ele era, o médico, confiando num aparente equilíbrio, revela a verdade para ele, ele faz de conta, que agradece, que vai começar um tratamento, mas, se mata no mesmo dia, pula do, décimo quinto andar, e aí, você falou uma coisa, que a pessoa disse, que podia, estar, ouvindo sem problema, mas você sabe, até que ponto, realmente, isso é verdade? você sabe, qual é o estado emocional, daquela pessoa, por melhor que ela pareça, você é uma pessoa, serena, equilibrada, e que você, se for de verdade, dizer tudo aquilo, que você acha, que ela precisa saber, talvez ela não aguente, então, a meada, que é essa coisa, trançada, essa, uma escuta uma coisa, interpreta outra, que depois vai dar, numa outra terceira, e conta para quarto, quinta pessoa, fica sabendo, e vai espalhar para outro, e aí, todo mundo fica sabendo, de uma coisa, que não é verdade, essa é a meada, vai esticando a linha, vai esticando o elástico, e vai embaralhando, com mais gente, de uma coisa, que não é verdade, uma coisa, que é mentira, é uma interpretação, e isso sim, produz efeitos, no caso aqui, contado por Humberto de Campos, você pode imaginar, ah, ele está inventando, uma historinha, para ficar engraçada, não, mas, é muito mais trágico, do que isso, que você ouviu aqui, porque existem, situações de famílias, que se desfazem, exatamente, por confusões assim, pessoas, que vão se matar, porque um disse, que o outro, falou de você, e você vai tirar a satisfação, como se fosse verdade, já parte para a agressão, o outro, que não falou nada, se sente agredido, vai revidar em cima de você, e acabam os dois mortos, quando de verdade, quem semeou a calúnia, não sabia, se era verdade ou não, ouviu dizer, ou até fez isso, de maldade, olha que coisa interessante, você vai numa festa, ou melhor, você está vendo, um álbum de fotografias, de um amigo seu, e você, lá no álbum, você vê, uma pessoa conhecida, que vai no centro espírita, que você frequenta também, e tiraram uma foto, ele está, com um copo de cerveja na mão, na fotografia, você vê, nossa, eu conheço esse cara, olha, o seu fulano, lá do centro, mas ele está, com um copo de cerveja, ele bebe, nossa, ele sempre fala, contra a bebida alcoólica, ele sempre tem um comportamento, assim, de uma pessoa, que recrimina, porque não é natural, e ele está aqui, na festa, com um copo de cerveja, de cerveja na mão, puxa vida, mas que coisa estranha, é, é sempre assim, né, as pessoas falam uma coisa, mas, quando ninguém está vendo, elas fazem outra, olha, eu achava que essa pessoa, era tão virtuosa, mas está com um copo de cerveja na mão, o que a foto está dizendo? Nada, a foto só está registrando, uma pessoa que você conhece, com um copo de cerveja, ela não está bebendo a cerveja, está segurando, e aí, então, a partir daquele dia, você chega no centro, está lá a pessoa na porta, boa noite, boa noite, você fala, boa noite, seu bebum, você já pensa, né, seu bebum, de pôr, não, você não fala, porque você, boa noite, seu fulano, você está bom, vou sentir o bafo dele, se ele bebeu, antes de vir para o centro, ele não bebeu, ele disfarçou, mas deve ter tomado a cervejinha dele, é, bom, tudo bem, aí você escuta, mas algumas vezes, a pessoa falar, olha, nós temos que ter cuidado, para não usarmos bebidas alcoólicas, que atuam no nosso organismo, você fala, olha, mas o cara é muito cínico, olha que cinismo, que bandido, ele fala para não fazer, mas ele mesmo está fazendo, aí, né, passa um dia, você vai encontrar um amigo lá do centro, e começa a conversar, o que você acha do seu fulano, ah, seu fulano é uma pessoa tão boa, uma pessoa dedicada, você já viu ele falando, que não pode beber, claro, claro, eu escuto ele falar, que bebida faz mal para a saúde, então, eu também achava, mas olha, eu vi um amigo meu, tinha uma festa, foi numa festa lá, da família dele, e esse senhor estava lá, e tirou a foto, tiraram a foto, ele estava segurando um copo de cerveja, eu até vi, a cerveja era daquelas espumantes, sabe, aquelas que tinham, não era Guaraná, Guaraná não faz aquela espuma, era cerveja, eu achei estranho, você viu isso, é mesmo, ele estava com um copo de cerveja na mão, é, eu vi, se você quiser, eu te mostro a foto, eu vou lá, levo você na casa do meu amigo, nossa, meu Deus do céu, então, o que ele fala que é mentiroso, ele está fingindo, ele manda os outros fazerem uma coisa, e ele mesmo não faz, ele se aproveita, eu acho que é, você já espalhou para outro, o outro vai chegar em casa e falar, fulana, sabe seu não sei quem lá, lá do centro, é, olha, ele bebe, viu, ele é manguaceiro, toma tudo, você já viu, de um copo que ele estava segurando, o outro já estava achando que ele era um bebum, que ele tinha tomado antes para o centro, aí ele falou para o amigo, o amigo já disse que ele é manguaceiro, é boca de litro, toma tudo, porque o amigo já viu ele com um copo de cerveja na mão, e agora a notícia vai se espalhando de boca a boca, boca a boca, boca a boca, e daqui a pouco, todo mundo que vai naquela comunidade religiosa, pode ser um centro espírita, uma igreja católica, uma igreja protestante, vai olhar para o homem para ver se ele está trançando as pernas, até que alguém vai chegar lá na casa dele, ou o burburinho vai chegar no ouvido de um parente, e vai chegar, escuta, você está bebendo meu filho, para com isso, bebê faz mal, e aí, o que acontece? Quando vão descobrir, por que aquele copo estava na mão daquela pessoa, vão perceber que na verdade, aquele copo não era dele, era de um amigo que estava na mesma festa, que o amigo precisou ir ao banheiro, e que pediu para ele segurar o copo, enquanto o amigo ia no banheiro, porque não quis deixar o copo em qualquer lugar, podia vir alguém fazer alguma maldade, colocar algum remédio, pelo menos aquele senhor conhecia, ele tinha confiança, você segura para mim aí, toma conta do meu copo, enquanto eu vou no banheiro, e aí alguém sem querer, tirou uma fotografia do ambiente, e saiu o homem com a mão no copo, que não era dele, era do outro, só que a foto, não fala, a foto não tem legenda, é uma foto, e cada pessoa imagina o que quiser, daquilo, então, veja só, essas condutas, são constantes no dia a dia, você está trabalhando em uma empresa, você tem lá os seus colegas de trabalho, na hora de ir embora, você vê que a bolsa do seu amigo, está mais robusta, uma empresa de roupa, uma empresa de produtos, por que a minha bolsa está vazia, está murcha, e a do fulano aqui está cheia? Por que ele está saindo com a bolsa cheia? Por que está essa bolsa cheia aí, não é estranho? Todo mundo fica já. Ó, o cara está levando alguma coisa, o cara está levando alguma coisa, daí no outro dia, ele volta com a bolsa vazia, daí no fim do expediente, a bolsa já está mais gordinha, aí o cara acha desconfiado, aquele negócio, e aí estão roubando, olha aí, cuidado com a carteira, o cara passa, você já fala, opa, deixa eu trancar meu armário, o negócio está sumindo, você nunca chega na pessoa e fala, escuta, me perdoe, eu estou curioso, todo dia que eu venho aqui, você está com essa bolsa estufada, está estourando, o que você está levando aí dentro? Não, eu não posso falar isso, ele vai pensar que estou roubando, que ele está, estou desconfiando dele, ele não pode achar que eu estou desconfiando dele, ele não pode achar que eu sou maldoso, eu tenho que ser maldoso, mas eu não posso mostrar isso para a pessoa, eu posso ser maldoso, mas ele não pode saber que eu estou pensando mal dele, ele tem que achar que eu sou bom, que eu não estou desconfiando, se você tivesse perguntado, você teria visto, olha aqui, é que o chefe da sessão aqui, o dono da loja pediu, ele sabe que eu tenho um filho pequeno, tem umas peças de roupa que ele está se desfazendo, ele está me dando, mas como é muita coisa, ele me deu, cada dia ele me dá um pouquinho, eu vou levando, pronto, não está roubando, pode perguntar lá, ele que me deu, ai é, ai, desculpa, mas é que eu vi esse negócio assim, cheio, eu não sabia, imagina se você tivesse ido denunciar o cara, se você tivesse ido falar lá, escuta o seu fulano, o funcionário lá, ele está com a bolsa cheia, está levando coisa daqui, se eu fosse cheio, ele estava com uma conferida, aí o cara falar para você assim, não, eu que dei para ele, é a roupa que eu já dei para ele, é mesmo, é o senhor que deu, então o senhor desculpa, eu só estava querendo ajudar aqui, é né, estas são coisas que, pelo mal entendido, podem gerar confusões graves, demissões, injustiças, mortes, como esta aqui que aconteceu nessa historinha, e isso é muito comum, isso é muito comum, sobretudo quando se diz, quando se refere à dignidade de uma pessoa, que ninguém tenha nada a ver com isto, mas que se espalha, como você diz que uma pessoa, ai, ele foi visto roubando, ou ele foi visto numa festa suspeita, ou o cara não é muito homem, ou a mulher não é muito mulher, aquelas insinuações, sabe, que ninguém diz, mas sabe o que está por detrás, e ai os outros escutam, e falam assim, não, não é possível, será, mas depois que escutou, cada um vai para o seu lado, né, a pessoa fica lá, eu ouvi dizer que o seu fulano, não é tão fulano assim, né, mas será, nunca apareceu, mas sabe que outro dia, eu estava vendo de longe, ele estava fazendo uns gestos com a mão, assim, meio suspeitos, não é que não é de todo, não é de todo assim, é, é meio suspeito o que ele estava fazendo, a partir daí, uma vez que alguém falou, mesmo inventando uma mentira, que aquela pessoa não é tão máscula como parece, você começa a pensar, puxa, será, olha, olha, olha o jeito que ele cruza a perna, ai, ele usa umas calças meio justas, está sempre na moda, ou a roupa dele, é uma roupa diferente, eu acho que agora ele é mesmo, tem a história do machado, já ouviu falar? Dois vizinhos que estavam trabalhando na zona rural, e trabalhavam juntos, eram amigos, e um deles tinha um rapaz, tinha um filho, enquanto que o outro não tinha filho, e o outro tinha um machado, um machado, eles precisavam cortar muita lenha, e um machado, né, ele usava bastante, o machado era bem afiado, o vizinho fala, puxa, machado, que machado lindo que você tem aí, né, nossa, que machado bom, é, eu comprei numa loja assim, assada, e o filho ouvia a conversa, o filho do vizinho, vendo aquele machadão, né, aquela coisa assim, bom, que bonito, um belo dia, Solange sumiu o machado, sumiu o machado, e aí, sumiu o machado, o dono do machado, ah, o único que tem aqui é meu vizinho, meu vizinho, que eu dava de olho gordo nesse machado, só que meu vizinho, não ia ter cara de vir roubar o machado, mas deve ser o filho dele, o filho dele deve ter roubado o machado, aí, a partir do dia seguinte, o cara que tinha o machado, e agora não tinha mais, olhava para o filho do vizinho, e achava que o filho do vizinho, realmente tinha roubado o machado, olha como ele anda, ele anda que nem um ladrão de machado, olha como ele olha para mim, ele olha, com medo, que o próprio ladrão de machado, tem de ser descoberto, olha só, ele fica passeando para lá e para cá, como se estivesse querendo se exibir, por ter roubado o machado, esse cara é o ladrão, tenho certeza que foi ele que roubou o machado, é, tudo é suspeito, ele sabe fazer, disfarçar bem, a safadeza de ter roubado o machado, o cara já estava a ponto, 15 dias pensando que foi o filho, será que o pai está sabendo, será que o pai é cúmplice, será que o filho roubou, porque o pai tinha vontade de ter o machado, e não tinha dinheiro para comprar, o cara já estava ficando a ponto de ir na polícia, e então, um belo dia, quando ele já estava pronto para explodir, ele vai mexer em algumas coisas, um monte de lenha que tinha caído, na ventania, e ele descobre que o machado, tinha caído atrás da pilha de lenha, estava lá, caído, ele não tinha visto, era um vão, que a ventania chacoalhou, chacoalhou, o machado sumiu, e ele achou, que o machado, tinha sido roubado, quando ele encontrou o machado, ele olhava agora para o moço, e o moço já não parecia mais um ladrão de machado, ele olhava para o vizinho, e o vizinho, nossa, esse vizinho é tão bom, ele nunca roubou o meu machado, esse vizinho é muito bom, esse filho, é um filho exemplo claro, que moço decente, já não tinha mais cara de ladrão de machado, é assim, é, eu acho que é, e isso é interessante, porque a gente vê como a gente fantasia, nós damos asa à nossa imaginação, e uma coisa puxa a outra, puxa a outra, e é muito fácil, se a gente estiver vigilante, você para para pensar, você está vendo uma situação que parece uma determinada coisa, e se essa coisa é negativa, ao invés de você dar asas à sua imaginação, será que ele está fazendo isso, ou ela está fazendo aquilo, será que ela fez isso para me magoar, está falando mal de mim, ou se ela está tendo uma determinada atitude, que é para me atingir, então às vezes é mais fácil que você tire a coisa limpa, que você fale com a pessoa, converse diretamente, descubra o que está acontecendo, não dê asas à imaginação, porque as coisas podem ficar, o que era uma coisinha pequena, começa a ficar um elefante, e aí realmente as proporções se ampliam, e você começa a ficar angustiado, nervoso, tenso, achando que realmente aquilo lá está acontecendo, e muitas vezes não está. Você viu, Solange, que o Humberto fala, que a primeira vez que o marido saiu da empresa, e foi para casa, ele foi para conversar com a esposa, saber o que tinha acontecido, saber que o vizinho tinha dito, que ouviu que a mulher tinha ouvido ela no ônibus, falar do Dionísio, de um outro cara, de quem ela pudesse, mas quando ele chegou lá, ele ouviu ela falando no telefone, uma fala meio suspeita, e ao invés de ele continuar com o mesmo projeto, até por causa disso, ele chegar lá e, escuta, fala para mim, o que está acontecendo, o que você está fazendo, a mulher ia dizer, ah, Benzinho, eu quero uma surpresa para você, eu tinha que comprar no pochão, vai vir entregar hoje às três horas, pronto, tinha resolvido, mas não, ele também fantasiou, aceitando a indução, que o marido, o seu amigo lá, o marido da Lequinha tinha ali passado, e ele também fantasiou, e aquilo chancelou como verdade, e a partir daí, ele chega à tarde de surpresa, para confirmar o fato, e ele vendo um outro homem dentro da sua casa, pronto, agora eu me mato, já deduz imediatamente, algo que, tudo bem, até poderia parecer realmente, mas, não era, se ele esclarecesse as coisas ali na hora, ele ia ver que não era, que ele entendeu o que estava acontecendo, a gente evita muito sofrimento, e se ela tivesse realmente tendo um caso, ele teria esclarecido isto, e teria dito, ora, tá bom, então você vai ser feliz, a gente vai se organizar, você vai viver com quem você gosta, e eu não vou ficar aí, correndo o risco de ser taxado, de marido traído, você vai ser feliz na sua vida, não preciso, nenhum dos dois precisa morrer, eu não vou matar você, não vou matar teu amante, e não vou me matar, porque minha vida vale mais do que isso, de qualquer forma, seria positiva, a forma de eles se entenderem, mas, depois que enforca, fica a dona Lequinha, ah, mas que homem leviano, vai se matar por uma coisa dessa? por causa disso, é um absurdo, então, e eu fico pensando, as coisas só tomam também essa proporção, por que que o fofoqueiro é fofoqueiro? porque tem quem escute, então, se de repente uma pessoa chega pra você, ah, eu preciso te contar uma coisa, que você nem imagina, bom, não posso contar pra ninguém, mas pra você eu vou contar, e você guarda segredo, você tem que guardar segredo, aí você fala, não, então, se é pra guardar segredo, você não precisa me contar, se você vai falar mal de alguém, você não precisa me contar, eu não quero saber, se você que é dono do segredo, não tá sabendo guardar, por que que você vai querer que eu guarde? então não me conta, não é mesmo? Se o dono do segredo, tá espalhando o segredo, então, não adianta ele pedir, você não conta pra ninguém, que eu vou te contar, não, eu vou contar, se você tá se desfazendo do segredo, eu também vou desfazer, se eu quiser, aí você vai ver que a pessoa não faz. Porque o erro não é só da dona Lequinha, o erro também é de quem está passando isso adiante, então, a gente vê que é uma cadeia, em que as pessoas não interrompem, essa atitude negativa, isso porque a gente não se coloca no lugar do nosso irmão, a gente não se coloca no lugar das pessoas, ou a gente não faz aquilo que o Evangelho tanto pede, amar o vosso próximo, quanto a vós mesmos, a gente tem que amar, a gente tem que sempre ver com bons olhos, a atitude das pessoas, ao invés de julgá-las. Existe um conto, um conto, muito conhecido, que eu não vou contar aqui, mas se chama As Três Peneiras. Me parece que Sócrates, o filósofo grego, ele dizia que você, quando vai ouvir alguma coisa, antes de a pessoa te contar, você pergunta se ela passou aquilo que ela vai te falar pelas Três Peneiras. Procure aí As Três Peneiras na internet, e você vai ver a história que Sócrates nos relata, para que a gente possa, antes de passar a notícia, passar por Três Peneiras, tá? Isso aí, Solange. Isso aí. Nós agradecemos a sua presença, nos vemos no próximo Alegria de Viver. Isso aí. Isso, com novas histórias do Humberto. Muito paz, muita paz. Tchau, gente. Beijo grande.